Hoje eu quero te mostrar aqui um relógio de alto nível, porque esse carinha aqui tem tela AMOLED, monitora mais de 100 atividades físicas, proteção contra água de 5 ATM, conta com memória interna e GPS integrado. Mas não é só isso, tem muitas outras coisas que eu vou te contar ao longo do vídeo. Bora ver? E aí, entranados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje pra gente falar aqui sobre o Huawei Watch GT4, um relógio lançado oficialmente pela Huawei aqui no Brasil e que chega com muitos recursos, recursos bem interessantes. Então, bora combinar o seguinte, se você achar esse vídeo legal, curtir ele, deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal pra não perder vídeos como esse por aqui. E se você achar interessante, quiser comprar, tem links aí na descrição também. Comprando pelos nossos links, você dá aquele apoio para o canal. E esse relógio vem dentro dessa caixa bonitona que vocês estão vendo. E dentro da caixa, obviamente, tem o relógio, os manuais e o carregador dele, rapaziada. Este daqui é na versão verde, ele tem outras cores também. E esse daqui é o relógio no tamanho de 46 milímetros. Ele conta também com uma versão de 41 milímetros, que pode agradar um pouco mais o público feminino devido ao seu visual, devido ao design ser um pouco mais minimalista. Já essa versão de 46 milímetros é um produto que traz a sensação de ser mais robusto, mais chamativo. Até porque é também um acessório de moda. Tanto que ele conta com outras pulseiras pra você ajustar, trocar e combinar com o visual que você estiver no momento. Falando aqui deste relógio que nós estamos utilizando, rapaziada, é um relógio muito bonito. E a primeira coisa que chamou a minha atenção aqui é justamente a pulseira dele. que a parte de cima tem esse acabamento que parece ser em tecido, e a parte de baixo é emborrachada. Muito bonito, muito bem feito. E aqui nós temos pulseira no tamanho de 22 milímetros, que é muito fácil de você encontrar outras e trocar da sua maneira. E conta com esse engate bem rápido, basta você puxar pro lado ali, já desencaixou, coloca outra pulseira com facilidade. Já a caixa do relógio aqui, nós temos esse acabamento prateado em metal, muito bonito, muito chamativo. E nós temos dois botões aqui. Este botão maior também serve como coroa giratória pra você navegar por dentro do sistema, e isso facilita bastante o nosso uso. E tem o outro botão que você pode configurar, mas ele vem configurado por padrão pra você acessar as atividades físicas. E eu utilizei esse relógio aqui e achei ele super confortável, até porque ele pesa cerca de 48 gramas e fica muito bem no braço. Esse relógio conta aqui com uma tela AMOLED de 1.43 polegadas, na resolução de 466x466 e densidade de 326 pixels por polegada. Cara, é realmente uma tela incrível, com um brilho bem alto, bem potente, pra você ver com facilidade em qualquer situação. Se você estiver em um ambiente que tenha muita luz, você vai conseguir visualizar. Se estiver em ambientes claros, obviamente, você vai conseguir visualizar super bem. E conta também com função de brilho automático e função do Always On Display, que é justamente aquela que você não precisa sempre acionar ali, né? Você deu uma olhadinha, já tá ali mostrando a hora no relógio pra você não precisar sempre ativar a tela pra ver qualquer informação. Isso é realmente bem legal nesse tipo de tela. E tudo isso fica ainda mais interessante quando nós apertamos o botão aqui de cima e entramos dentro do menu dele, que você consegue visualizar todos os recursos que ele tem. A primeira coisa aqui é justamente a parte de treinos. E como eu disse lá no começo, ele monitora mais de 100 atividades físicas. É bastante coisa, rapaziada. E aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, não é só pra quantidade de atividade física. Ele também tem uma porrada de sensores bem legais, que já vou falar pra vocês. Mas ele tem aqui também a parte de cursos e planos. Tem ali cursos de corrida, por exemplo. Se você quiser utilizar um recurso desse daqui, você tem ali informações, como que a sua corrida vai proceder, o que você tem que fazer durante esse processo. E é um negócio muito legal. Você também tem os cursos personalizados, que você pode programar, criar ali dentro. E cara, é um negócio que chama bastante atenção justamente pra quem quer monitorar atividades físicas. São 100 atividades físicas que ele consegue monitorar super bem. Ele conta com GPS pra te dar uma maior precisão na hora do monitoramento. E não é só isso. Ele ainda conta com acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, sensor óptico de frequência cardíaca, sensor barométrico e sensor de temperatura. Porque nós também temos esse recurso. Porque além dele monitorar aí passos, batimentos cardíacos, estimativa de calorias, oxigenação sanguínea, ele também monitora a temperatura da pele. Justamente pra trazer ainda mais recursos para a sua saúde, para o monitoramento da sua saúde. Tem ali a medição de sono, e aí ele te dá uma pontuação pra isso. Ele vai te dar detalhes do sono. Até porque ele recebeu uma atualização nessa parte de monitoramento, né? Ele tá ainda melhor, ainda mais preciso do que as versões anteriores dele em relação a todos esses monitoramentos de saúde. E consegue monitorar até mesmo os cochilos. O que é um negócio ainda mais interessante. Essa parte dos trevos de saúde que vocês estão vendo, é a parte onde você consegue colocar ali tarefas pra você atingir as suas metas. Então digamos que você queira reduzir peso, você vai e coloca as tarefas ali, e ele vai te falando o quê? O que você tem que fazer. O que você tem que anotar dentro do relógio ou dentro do aplicativo pra bater essas metas. O que é bem bacana. Também mede estresse. Tem aqui exercícios de respiração. E esse relógio conta aqui ainda com a parte de chamadas. Sim, ele tem microfone e caixa de som aqui, rapaziada. Justamente pra você fazer chamadas, atender chamadas direto pelo seu relógio. Ó, já tá tocando aqui, tá vendo? Oi, filha, tudo bem? Oi. O papai tá fechando. Minha papai não tá fechando, ele tá gravando. Tudo bem aí com vocês? Tudo bem. Ele tá em casa? Ele tá em casa. Quer falar oi pra galera? Oi, galera. Tá me ouvindo bem direitinho. Tá bom, obrigado. Beijo, te amo. Na parte das notificações, você consegue visualizar as notificações e responder elas com respostas rápidas. Não dá pra você responder a mensagem de uma forma muito personalizada. Digamos que você recebeu uma mensagem agora, quer mandar, falar, ó, eu estou gravando neste exato momento o vídeo. Não dá. Não, você tem como responder através das respostas rápidas que são configuradas dentro do aplicativo. Aqui na parte de música, nós temos a possibilidade de colocar até 500 músicas dentro da memória dele. Ele não fala, não encontrei em canto nenhum aqui a especificação de quanto de memória interna ele tem de fato, mas ele cabe 500 músicas, o que já é bastante coisa. E você pode conectar aí o seu fone de ouvido e sair curtindo a sua música só com o seu relógio e o seu fone, o que é bem legal. Essa é uma música que já vem na memória. E já que estamos falando de Bluetooth, rapaziada, ele conta com Bluetooth 5.2 e aqui dentro do sistema também tem a possibilidade de você conectar com outros dispositivos. pode ser aquelas esteiras super modernas ou até mesmo bicicletas que tem vários sensores, aqueles tipos de sensores que você coloca na bicicleta para medir aí desde força da pedalada, velocidade e tudo mais, você consegue parear com o relógio e ter todas essas informações. Bem bacana essa parte, vocês não acham? Na parte do clima aqui é justamente para te mostrar de forma bem detalhada como que está o tempo aí. É claro que essa informação ele busca lá do smartphone que está conectado, mas vocês podem ver que ele mostra tudo de forma muitíssimo detalhada. E aqui na parte da carteira, rapaziada, nós temos uma coisa boa e ruim. Boa por quê? Esse relógio tem NFC, mas ruim porque não funciona aqui no Brasil. Não funciona ainda em vários cantos do mundo, tá? Pode ser que no futuro recebam atualização e melhore e funcione, mas nesse exato momento não funciona isso, o que é bem chato já que o relógio tem recurso. Aí nós temos outros recursos que são meio que padrões dos relógios, né? Calendário, alarme, temporizador, cronômetro, tem bússola, tem barômetro. E aí nós temos na parte de configurações aqui mais uma série de ajustes. E nessa parte de configurações aqui nós temos uma série de ajustes bem completos que podemos fazer dentro desse relógio. A Huawei sempre detalha muitos recursos que tem e ali dentro do sistema vai te dando várias possibilidades. O que é realmente muito legal. E seguindo aqui a parte do menu, rapaziada, vocês verão que tem mais aplicativos ali como é o caso do Mapas Petal, Evans G Calendar e também o Home Workout. Isso são aplicativos que nós podemos instalar nesse relógio e eu já te mostro isso quando eu for mostrar o aplicativo do relógio, beleza? Antes disso, eu quero te falar que ele conta com proteção de 5 ATM. É um relógio que você pode nadar, mergulhar, lavar a louça, tomar banho com ele tranquilamente que não vai dar ruim pro seu relógio. E um aplicativo usado aqui pelo Huawei Watch GT4 é o Saúde Huawei. Se você utilizar um iPhone, ele funciona. Se você utilizar um Android, ele funciona também. É claro que no iPhone tem algumas limitações, algumas coisinhas que não funcionam e alguns recursos que nem aparecem. Mas a parte de monitoramento de saúde funciona super bem, monitoramento de sono, tudo isso funciona tranquilamente, tá? O que nós percebemos é que tem limitações na parte de watch faces e também na parte da carteira. Se bem que é um recurso que não funciona aqui no Brasil, então nem faz diferença nessa parte. O detalhe é, o QR Code pra você baixar o aplicativo tá aqui na parte traseira e quando você escaneia aqui com o iPhone, você vai direto para a Apple Store, né? Pra baixar ele. Quando você escaneia com o Android, ele te direciona pra uma página pra você fazer download do aplicativo e não para a Google Play. E o aplicativo utilizado é este daqui, o Saúde Huawei. Assim que nós entramos no aplicativo, vocês podem ver que tem uma série de coisas aqui, tudo relacionado à saúde. Essa é a primeira parte, inclusive aqui tem aqueles trevos da saúde que eu falei pra vocês. A parte do exercício aqui é justamente pra você iniciar uma atividade pelo celular, só que como esse relógio aqui conta com GPS integrado, você não precisa carregar o seu celular pra ter a informação da rota que você tá fazendo na sua atividade física, tá? Na parte de dispositivo aqui nós temos os dispositivos conectados e aí sim, quando você clica aqui no Huawei Watch GT4, você tem ali informação de bateria, tem a dos mostradores dele e aqui nós temos bastante watchface. Facilmente você consegue personalizar aqui do jeito que você achar melhor. tem muitas watchfaces que são pagas, mas tem muitas que são gratuitas e você pode vir aqui e fazer download daquelas que você curte mais, daquela que você achar mais interessante. Nós também temos aqui ajuste de monitoramento de saúde e aqui eu deixei tudo ativado justamente pra ele conseguir monitorar o máximo de informação possível. Tem aqui ainda a parte do app Gallery que é justamente pra você instalar os aplicativos. Presta bastante atenção nessa parte aqui, rapaziada, porque nós vamos navegando aqui pra mostrar pra vocês os aplicativos que tem e é só isso, tá? Você não pode baixar aplicativos da Google Play neste relógio. São só estes aplicativos que tem aqui na App Gallery deles. Até porque a Huawei teve aquele problema, ela tem ainda aquele bloqueio do Google, então ela tá criando a própria loja, tá? Tudo sendo desenvolvido por eles, né? E aqui nós temos outros ajustes, né? Na parte da carteira, quando nós tentamos adicionar, fazer qualquer coisa, já fala ali que não está disponível para o nosso país. Na parte das respostas rápidas é aquilo que eu falei pra vocês. Tem como você responder quando você recebe uma notificação utilizando essas respostas aqui, você pode adicionar uma resposta curta de até 36 caracteres, tá? Pra falar, tipo, agora não, tô trabalhando, tô gravando, enfim. Na parte dos contatos favoritos é justamente você cadastrar os seus contatos favoritos e fazer ligação direto do relógio. Claro que pra isso ele precisa estar conectado com o smartphone, até porque ele não conta com um chip de operador aqui dentro, né? E a bateria desse relógio é um outro ponto forte porque ela pode durar até 14 dias. É claro que isso tudo é com o always on display desligado e monitorando ali poucas atividades físicas durante o dia. Se você tem um uso mais intenso ele deve durar aí cerca de 4 a 5 dias o que é um tempo bem interessante por tudo que esse relógio oferece. Sei que muitos de vocês vão olhar e vão falar caramba, Rondi, 4 dias, 5 dias é pouco pra mim. Você pode desabilitar alguns recursos e ter até 14 dias de bateria o que é bastante tempo. É praticamente uma pulseira só que no formato de relógio e com muitos recursos de monitoramento. E é claro que não podemos deixar de falar aqui do preço desse relógio que é de 1.199 reais. Um preço muito interessante por um relógio muito completo. Me diz aí o que é que tu acha, viu? E se você quiser comprar tem ele na Amazon com estoque no Brasil. Basta você entrar ali no link que tá na descrição clicar ali nas opções de compra vai aparecer ali o valor e você consegue comprar ele pra chegar rapidão aí na sua casa. Me diz aí o que é que você achou desse relógio e também desse vídeo. Se você curtiu já sabe, né? Deixa aí o gostei e se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera!